E no dia mundial sem tabaco, um alerta é que enquanto o interesse pelo cigarro tradicional vem diminuindo, outros dispositivos de fumar ganham espaço, como por exemplo o narguile. Mas o problema é que apesar do cheiro e do sabor mais agradável, esse aparelho aí também prejudica a saúde. Isso aqui já foi considerado símbolo de status. Há mais de 30 anos as pessoas eram incentivadas a fumar, literalmente. Viam na TV, achavam bonito e tudo que a gente vê, geralmente quer copiar. É da natureza humana. O Bruno tinha menos de 18 anos quando começou a fumar e despertou a vontade porque viu os amigos fazendo. Eu vi meus amigos mais velhos começarem a fumar e eu andava com eles bastante, comecei a fumar também. Experimentei e comecei a fumar, gostei. Hoje, aos 23 anos, ele é o retrato da nova geração que não gosta do cigarro convencional, mas acaba consumindo produtos que são tão nocivos quanto o próprio cigarro. O que o narguile tem para você que te atrai mais? O sabor na hora que a gente puxa, o sabor, o gosto que ele dá na boca, algumas refrescâncias, sabor de fruta ou de chocolate, de doce, alguma coisa assim. O narguile é muito utilizado entre os jovens. É uma espécie de cachimbo de água. O problema é que, segundo o Ministério da Saúde, o consumo de uma hora nesse equipamento equivale a mais de 100 cigarros, podendo até provocar todas as doenças do cigarro tradicional, como o câncer. Não é só uma questão de quem fuma. As pessoas que convivem com o tabagista pesado, elas podem ter as mesmas doenças respiratórias atreladas à pessoa que fuma. O que tem acendido um alerta é que o cigarro convencional vem caindo em desuso, principalmente pelos mais jovens. Mas outras formas de fumar estão ganhando cada vez mais espaço. Pesquisas apontam que em 1980, 35% da população era tabagista. E em 2019, revelou que esse número caiu para 12%. Ou seja, nos anos 80, 3 a cada 10 brasileiros era fumante. Hoje, a porcentagem é de 1 a cada 10. Ainda assim, é um número que preocupa porque o tabagismo não tem cura, mas controle. Às vezes a pessoa fala assim, ah, eu queria ter a chance de poder fumar um cigarro. Mas a gente sabe que se ele fumar um cigarro, é a porta para ele voltar de novo ao consumo diário. A medicina tem avançado em opções de tratamento, mas segundo a médica, o que vai definir o apagar de vez do que é nocivo para a saúde é a vontade real de parar de fumar. Não adianta que a família queira que o pai ou que a mãe parem de fumar. A grande pergunta é para o paciente, que eu faço sempre quando ele chega no consultório, Você quer parar de fumar? Se a resposta for não, não adianta nenhuma medicação. Porque se ele tomar a medicação e ele sentir muito enjoo ou mal estar quando ele fumar, ele não vai parar o cigarro, ele vai parar a medicação porque de fato ele não quer parar. Agora, se a resposta for sim, eu quero parar, as chances de sucesso são infinitamente maiores, porque aí a gente vai ter a medicação, as terapias, mas principalmente o desejo real do paciente de querer abandonar o vício.